Meus amores, tudo bem com vocês? Sou eu aqui fazendo um vlog bem rapidinho pra vocês Acabei de chegar do serviço Agora eu vim trazer minha filha aqui na quadra Pra andar um pouco de patins Trazer o Kodan Pra dar uma volta E aí meu amor, como está o sábado de vocês? Conta tudo aí Então galerinha Achou a amiguinha ali, então ela tá se divertindo Deixa eu mostrar pra vocês A Uliana brincando com a amiguinha Ai, tem que ser um pouco, né gente? Essas crianças Porque ficar só em casa não dá sossego pra gente Ela já fica muito presa dentro de casa, então Quando eu não tô tão cansada Aí eu trago ela um pouco pra brincar Tá ficando boa, hein? Tá ficando craque Mas cuidado pra não cair Olha gente, Kodan cansou Né, Dan? Dan Cansou a mamãe Ai, ele também deve passear muito Então quando a gente sai assim ele cansa Preciso passear mais com eles Então galera Se vocês gostam de vlog assim Curtinho Deixa seu like Curte Compartilha Ajuda o canal crescer A gente tá indo embora agora O pessoal tá Vai Dan O pessoal tá muito quente É bem limpinho aqui O pessoal aqui tá limpando a pracinha Aqui da igreja da paróquia Aqui de cima Tá bem limpinho, gente Muito bem Aqui tá o Dan Ali tá a linha Mas vai mais tarde eu volto Porque o pessoal tá muito quente Ó o Marques ali Vai querer tirar? Vai? Então tira Senta aqui, filha, mesmo A Ana vai tirar a patinha pra ir embora Porque a gente vai descer ali uma ladeirinha E ela não vai conseguir, né filha? Ela vai tirar Se der mais tarde a gente volta, né? Pra brincar Vem cá Aqui é a Aninha Que a mãe trouxe pra passear Daqui a pouco eu vou embora E aí, meus amores Como tá sendo o sábado de vocês? Muitas estão trabalhando, né? Muitas estão em casa Estão se preparando Pro final de semana Eu nada por enquanto Enquanto é só os cachorros mesmo A Ana vai passear Depois chegar em casa E descansar um pouco Agora amanhã tem um evento pra ir Tem uma festinha Mas hoje o meu sábado Vai ser bem tranquilo Né, Max? Max? Dá tudo com sede Não trouxe água pra ele Max? Cuidando Mas, gente Cuidando aqui Até nós estamos indo embora Então, meus amores Foi um vlog rapidinho Agora estamos indo embora Não deixem de curtir De compartilhar Se vocês gostam de vlog Assim, bem rapidinho Até a próxima Até a próxima